E aí família, salvezera clã. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar como que faz pra você utilizar os novos emblemas do Mobile Legends da forma mais simples possível. Eu vou tentar resumir tudo pra que você entenda como que faz pra você pensar, rapaziada, na hora de montar um emblema e não errar na hora de jogar sua partida ranqueada, tá? Porque isso vai afetar muito a sua partida ranqueada. Não fala nem clássica, porque qualquer coisa já vai servir na sua clássica, tá? Mas também esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, rapaziada, é pro player, que é, como eu posso dizer, aquele player mais ansioso. No caso, um inscrito aqui do canal, ou você que é novo e não é um inscrito, você é um pouco ansioso e quer entender um pouco mais rápido, não quer estudar tudo, mas quer utilizar um bom emblema. Vai ser muito simples, tá? Na parte aqui de configurações de batalha eu já vou mostrar pra você. Mas antes, se você gostar do conteúdo, deixa o likezão e se inscreve no canal, tá família? Porque isso vai ajudar muito o canal. E sério, parece que não, mas ajuda, ajuda a divulgar o canal, isso é muito importante. E se você quiser melhorar a sua jogabilidade, conheça agora o guia definitivo do Mobile Legends, que tá aqui no primeiro link na descrição e vai fazer muita diferença, tá? Então, vamos lá, clã. Primeira coisa que é pros players um pouco mais ansiosos e querem entender como que funciona isso de forma mais rápida. Primeira coisa, configurações de batalha, família. Rápido demais. Vem aqui, ó. Minhas configurações aqui, você seleciona a build dos personagens de forma tranquila. E na configuração avançada, aqui antes de eu ir pra configurações avançadas, aqui na direita você vê o emblema, tá? Emblema selecionado, assassino. É só um exemplo, tá? É o que já, no caso, tá aqui no servidor avançado do Mobile Legends, eu não selecionei nada ainda, tá? Mas aqui temos o emblema assassino selecionado e as características, temos ruptura, também temos mestre das armas e ignição letal. Como que faz pra eu selecionar um algo melhor pra mim que vou jogar aquela partida e eu quero que meu personagem Granger, ele já tenha um emblema muito bom pra utilizar. Muito simples, configurações avançadas. O Mobile Legends, rapaziada, tá disponibilizando emblema clã de pro player, tá? Pro player utilizando emblema e build clã, tá entendendo? Eles vão facilitar muito a nossa vida pra gente ter uma noção do que os pro players utilizam pra gente utilizar nas nossas partidas. Se isso vai ficar no Mobile Legends por muito tempo, isso é um mistério completo, mas eu acho que vai ficar por bastante tempo até os players se acostumarem, tá? Pra copiar, rapaziada, basta vir aqui na aba de copiar, você copia e seleciona o emblema. Não tem nada a ver, tá? Só tava aqui e vai aparecer no Mobile Legends várias opções, não quer dizer que sejam bons emblemas, tá? Você vem aqui, ó, substituir e substituir os emblemas. Já tava aquele ali, né? Mas substituir. Então você consegue ver aqui, ó, como o meu emblema assassino tá no máximo, tá? Então eu já tenho todas as características. Penetração adaptativa, ataque adaptativo e velocidade de movimento. São as características do emblema assassino. E agora, pra você que é um player que quer entender um pouco mais sobre os emblemas, óbvio que eu vou indicar pra você ler tudo dos emblemas quando chegar. Tudo, 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 tudo. Característica dos emblemas, o que vai aumentar. Penetração adaptativa, como falei pra vocês. Talentos de emblema. E aqui nessa parte aqui, rapaziada, quando você clica, você abre todas as opções e é aqui onde a mágica acontece, tá? Pra você que é um determinado player, vou dar muitos exemplos durante esse vídeo aqui pra vários personagens, tá? Ou vou focar em um tipo só, porque eu acho que é mais fácil. Mas aqui, rapaziada, você clicando, eu acho que tem como resumir isso aqui. Se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu tenho como resumir. Se você clica e vai tranquilo, tá? Aqui eu tenho como entender um pouco de cada coisa, né? É simples, você vai entender o que cada efeito vai proporcionar pro seu personagem. Emoção, ganha 16 de ataque adaptativo. Ganha ataque físico se o ataque físico adicional for maior que o poder mágico adicional. Caso contrário, ganha poder mágico. Então, é importante que você preste atenção pra que não tenha um efeito errado no seu personagem. Esse aqui, veloz, ganha 10% de velocidade de ataque adicional. Ótimo pra tiradores, como a gente já tem de costume no Mobile Legends antes, tá? Ruptura, ganha 5 de penetração adaptativa. E temos mais características. Ganhar penetração física se o ataque físico adicional for maior que o poder mágico adicional. Caso contrário, ganha penetração mágica. Então, basicamente, pra você pode utilizar tranquilo em personagens do Mobile Legends que sejam variados. Você pode utilizar emblemas de forma tranquila. Exemplo, Ruptura eu posso utilizar num mago. Sim, rapaziada. Eu posso utilizar num mago. Isso é muito tranquilo. E isso eu acho que vai facilitar muito o nível de experiência dos players, tá? Ganha 5% de redução do tempo de recarga adicional. Isso aqui é o que eu mais gosto, tá? De todos. Ganha 6 de defesa física e mágica. E também temos aqui ganha 5 de velocidade. Não importa, tá? Não importa essa parte aqui que eu vou explicando pra você porque você vai ler tudo em um pra entender. O mais importante é como que faz pra você selecionar. Vamos lá, vamos voltar aqui pra parte do Mobile Legends. Isso aqui tá na minha parte inicial. Vamos selecionar o personagem que eu gosto aqui de jogabilidade que eu tenho. O Dyrof. Dyrof, eu já tenho esses emblemas aqui. Se eu apertar em substituir, automaticamente, ó. Viu que foi pra os emblemas que eu tenho, tá, rapaziada? Então, como que eu vou fazer pra montar realmente um emblema que seja útil pro personagem? Vamos lá, eu tenho que vir aqui nessa aba e sempre selecionar antes das partidas. Sempre. Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Mas deixe 3 sempre preparado pros seus personagens. Pra cada tipo de partida que você vai ter, que você acha que vai precisar o personagem utilizar na side. Ou precisar utilizar o personagem na jungle. E vou utilizar como base o Dyrof, tá? Continuando aqui, vamos lá. Primeira coisa que eu entendo sobre o Dyrof. Vamos clicar nessa primeira parte. É um personagem que tem muito dano, muita regeneração. O emblema assassino em si. As características, você pode ver, ó. Não tem regeneração. E o que eu poderia utilizar? O assassino é bom porque tem muita penetração, rapaziada. Adiciona muito dano. O problema é que o meu soldado aqui, rapaziada. Não sei se eu vou poder utilizar alguma coisa. Acho que sim. Vou poder utilizar, mas vamos evoluir aqui. Ele não vai causar tanto efeito porque eu também não tenho muita coisa pra evoluir, né? Mas acho que você já vai ter uma noção muito boa aqui no servidor avançado. Vamos lá, acabou? Vamos lá. Primeira coisa. Características que temos. Vamos dizer que tava no máximo. Vampirismo, tá? Vampirismo, ataque adaptativo e defesa híbrida. Então, eu vou ter pra um Dyrof um tipo de vampirismo que vai facilitar muito a regeneração do personagem. A gente utiliza esse tipo de build pra ele. Ataque adaptativo vai aumentar o ataque do personagem, tanto físico quanto mágico. E defesa híbrida. São as características básicas. Como eu vou pensar na hora de montar? Eu sei que o personagem tem regeneração. Velocidade de ataque com o personagem serve muito e mobilidade. Vou escolher o quê? Velocidade de ataque. Eu posso escolher velocidade de ataque. Redução do tempo de recarga pra facilitar que o personagem se mantenha mais tempo no campo de batalha. É extremamente útil. Vai também depender da build que eu vou utilizar. E da forma que eu vou pensar o seguinte. Ganho 5 de chance de crítico adicional e 10% de dano crítico adicional. Deixa eu ver se tem mais algum que seria mais interessante. Pronto. É um personagem que é muito mais simples. Você vem aqui ó. Velocidade de ataque. Por quê? O personagem vai causar muito mais velocidade de ataque. Você tem que estudar o personagem. Não adianta. Não adianta saber os seus emblemas. Estude o personagem pra saber o que cada um causa. Pra que você tenha a melhor... A melhor parte do personagem. Voltando. O personagem tem muita resistência. Vamos montar aqui um emblema que eu posso utilizar ele na side, tá? Poderia utilizar aqui o emblema Mestre Assassino. Que no caso era o nosso antigo DX1. Aumenta o dano aos heróis solitários. Que a gente já tem no servidor original. Aumenta a velocidade do caçador. Tem várias configurações que eu posso utilizar, tá? Reduzo o custo de equipamento. Na side isso aqui pra um XP Lane é extremamente útil. Porque vai fazer com que eu possa comprar equipamento muito mais rápido. E ter vantagem contra os heróis, tá? Mas se o cara lá do meu time é um... O herói inimigo é um cara muito forte no early game. Então eu vou e boto vampirismo. Que vai aumentar o meu vampirismo. Minha regeneração vai ser maior. Então desde o começo de partida eu já vou ter 6 de vampirismo, tá rapaziada? Mas leia todas as configurações. Cada eliminação ou assistência garante um adicional de 0.5% de vampirismo. Até 8 acúmulos. Então basicamente se fosse 10 acúmulos a gente chegaria até 5%. Mas como são 8 aqui rapaziada, a gente chega a mais ou menos 4% de vampirismo chegando a 10, tá? Pelo que eu entendi aqui. Juntando aqui chegamos a 10 de vampirismo se a gente conseguir ter uma quantidade de eliminação e assistência boa. Então já é um ponto ok pro personagem. E o principal é o que meio que define o que você mais vai causar, tá? Dano de habilidade concede regeneração de HP. Causar dano com habilidade em um inimigo restaura 5% de HP. Seria muito útil pra ele. Dano de habilidade adicional e restaura a mana. Não faz muita diferença. Dano adicional do acertos múltiplos. Já tô mostrando como que eu pensaria na hora de montar, tá? Ataques básicos desaceleram inimigos. Pro Dyrof seria útil? Muito, muito. Porque faz com que eu possa perseguir. Não preciso colocar uma build específica pra dar uma lentidão. E poderia causar um bom dano com o personagem. Ataque básico tem 20% de chance de reduzir a velocidade de movimento do herói inimigo. Em 90% e a velocidade de ataque em 50% por 0.5 segundos. Muito baixo, né? Mas o tempo de recarga é 2 segundos. Mas eu ainda ficaria com esse aqui por questão de regeneração. Então meu personagem praticamente teria essas configurações. Deixa eu voltar aqui. Selecionar aqui o Dyrof. Acho que já tá aplicado. Mas eu vou aqui, rapaziada, novamente. E troco. Troquei e esse será o meu emblema pro meu personagem. E basicamente é dessa forma que você vai pensar na hora de montar o seu personagem, tá? Tá em uso que eu selecionei. E dessa forma você tem que estudar o emblema. Tem que estudar o personagem. E dessa forma a gente conclui o vídeo, tá, clã? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de tá deixando o likezão. E se inscrevendo, tá? Mas seta o like e se inscreve, tá, clã? É nóis, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Espero e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.